Olá pessoal olhem bem-vindos agora chegou a vez da maçã bordada porque eu andei nos meus vídeos passei um tempo atrás a maçã em aplique ok agora vai ser a maçã bordada olha eu quero só assim ó dar uma orientação para quem tá chegando agora no meu canal muitíssimo obrigada quem já me acompanha ele faz a diferença se não fossem vocês eu nem aqui estaria né então é uma rua de duas mãos eu e vocês agora sim deixa eu dizer todo o meu trabalho quando eu passo para o tecido olha aqui ó essa daqui é um pano de copa eu não entretelei embaixo porque ela é de uma é a trama é bem firme certo então não há necessidade eu só quero aqui ó dar uma referência para vocês seguinte todo o meu trabalho eu primeiro eu transfiro para um papel transparente nesse caso aqui eu usei um papel cristal que o nome dele é cristal é folha tem gente que chama papel manteiga mas tem enrolinho a diversidade vocês podem encontrar que haverá e eu sempre individualizo ó eu deixo o original que eu cheiro as primeiro faço montagem depois eu cheiro eu coloco depois eu passo por um papel transparente deixo guardado sempre original porque ao riscar tu vai ajeitando uma coisa e daí vai mudando então eu sempre deixo original para vocês verem e daí esse daqui eu ocupo mais vezes mas sempre mantenho numa pasta ok então sempre se individualizado agora nós vamos para fazer a nossa maçã eu vou fazer dois tipos de profundidade essa daqui vai ser uma profundidade diferente tá bom vamos começar por esta aqui porque ela está debaixo dessa maçã primeira parte então vai ser a maçã e também eu vou começar essa daqui o número 51 99 ok então vamos lá eu vou primeiramente dar o contorno olhem aqui esse detalhe aqui ó da molinha do raminho eu risquei para vocês verem mas eu não costumo riscar também essa folha eu risquei eu não costumo riscar mas só para vocês verem porque daí eu faço a mão livre né no caso desenho com a máquina ó contorno sempre lembrando a necessidade do contorno certo contorno ó aqui é o arredondado dela que essa parte da maçã está debaixo dessa então eu vou fazer isso da aqui ó subentenda que tá ali debaixo então agora eu vou fazer as nesgas aqui vou fazer de conta que esses dois aqui não existe que eu faço depois ó com nesga apertar um pouquinho o ponto a mais bonzinho aqui que eu vou fazer o mais que eu vou apresentar que isso eu vou apresentar em detalhes certo ó ó ó vou fazendo a nesga a nesga é pra dar uma misturada nas cores da linha ó eu posso fazer assim Assim, como já fiz aqui, ou vou até ali, até a curva e venho fazendo nesga. Também posso fazer essa maçã em ponto granito ou costura. Agora eu estou ensinando no ponto matizado. Vou arredondando. A primeira parte aqui normalmente fica quase reta. Eu não faço nesga quando eu faço assim. A nesga vai surgindo agora a partir da segunda camada. Ou assim, ou agora na segunda. Então vamos a continuidade. Ó, pra ficar o arredondado eu tenho que trabalhar um pouco mais aqui. Estão vendo? Ó, agora eu vou subindo. Posso fazer da nesga daqui pra cá, ó. Olha aqui, ó. Se eu não tenho prazo de fazer nesga, costuro aqui e faço a nesga aqui, ó. Agora, ó, eu quero uma nesga mais estreitinha. Já venho aqui, mais fininha no caso, estreita, ó. Ou eu venho aqui e faço a partir daqui, tá? Ó. Venho mais ampla, estreita. Lembram, ó. Aqui tinha um detalhezinho. Ainda tá pra aparecer aqui um pouquinho. Eu vou cobrir. Ali depois eu vou fazer a profundidade. Ó. Olha aqui, ó. Ó, posso ir lá e trabalho aqui. Ó. Fiz mais, lá mais larga, estão vendo, ó. Agora, posso ampliar aqui um pedacinho. Agora vou fazer nesga estreita. Porque no segundo tom, pode subir até ali, ó. Ó. Conforme se eu quero mais claro, eu trabalho com esse tom mais claro. Ok. Primeira... Ó, costuro aqui, posso ficar aqui, ó. Primeira parte da sombra. A claridade, vamos dizer, acabou agora. Agora, eu vou pro segundo tom, que será este aqui, este vermelho mais forte, ó. Que é o 5066, tá? Então, este daqui agora vai ser o que eu vou usar. Certo? Então, vamos ali. Agora, estava trancada a linha. Opa. Ok. Então, vamos colocar. Então, lembrando, qual foi o primeiro tom de linha do vermelho que eu usei? Foi o número 5199. Tá certo? Este que eu acabei de fazer. E agora, o segundo vai ser o 5066, tá? Ó, então, tá. O desenho já está feito. Eu vou só seguir o que está aqui. Ó. Se eu quero essa parte aqui mais escurecida, eu vou já dar início aqui, ó. Aqui, ó. Já estou fazendo alguma nesga. Ou começaria lá. Agora, eu posso fazer isso aqui, ó. Subo aqui, vou ensombrear ali, ó. Olha aqui. Estão vendo? É a mesma coisa, ó. Vou acompanhando o que já está feito de nesga. E daí, eu vou fazendo as nesgas dessas aqui. Esse detalhe eu vou eliminar. E hoje, eu vou ensinar a sombra, a profundidade, a parte superior da maçã. Essa maçã, eu estou fazendo ela um pouco mais madura. E com o mais escuro. Olha, lembrando, gente. Vocês tomam muito cuidado quando vocês trabalham com a linha poliéster. Linha de bordar, que seja poliéster 28 ou 29, ela tende a dar a liberdade de fazer o ponto amplo, tá bom? Então, cuidem. Não façam o ponto matizado muito largo, por quê? Lembrem sempre. Ao tirar do bastidor, vai soltar a linha, vai ficar frouxa. Então, aí, vocês têm que tomar bem cuidado, tá bom? Porque ela dá essa liberdade. Porque ela não rebenta, então é fácil de ampliar o ponto. Vocês estão vendo que aqui eu tô levando assim, aos poucos, né? Ó, sempre em posição pra mim. Ó, lá. Tá vendo, ó? Deixa aquele espaçozinho lá, então eu preencho. Olha aqui. Se eu quiser trazer o tom que vai aqui, que é um pouco mais escuro, mais que é em cima, eu deixaria isso aqui, mas eu não quero. Então, eu vou preencher aqui, ó. Uma maneira boa pra pegar prática é desenhar. Até onde que quer, qual cor, tá bom? Façam, desenham no risco de vocês. Em outro momento, farei maçã verde, mas hoje não. Hoje as maçãs serão vermelhas. Ó, agora eu venho aqui e vou trazendo em alinhamento assim, ó. Reto, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vai acabando. Eu não posso espremer pra cá. Eu tenho que continuar nessa posição. Vocês vão ver que esse lado direito da maçã, eu olhando pra ele é o lado direito, né? Olhando pra ela, pra ela, a maçã. Eu vou trabalhar mais neste tom aqui, que é o 50, meia, meia. Vou deixar ela mais escura, perto da outra maçã. Encerrando aqui. Certo? Olhem aqui. E agora, vamos para o terceiro tom. O terceiro tom que eu vou usar é um bordô 578. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui. Então, vamos lá. As vezes, gente, como vocês sabem, o vídeo que eu faço, eu faço por partes pra facilitar que houve sempre essa manifestação de me pedirem pra fazer assim. Então, eu faço. Daí, as vezes, demora um pouquinho pra colocar o fio e eu não edito, deixo tudo bem natural como tá acontecendo, tá bom? Ó. Coloquei agora. Vamos acabar aqui. Também. Venho trazendo em alinhamento reto. Alinhamento. Vou preencher toda essa parte aqui da maçã. Ó. Sumo ali. Trabalho aqui. Sempre posição frontal. Neste caso aqui, né? Qualquer trabalho. Porque se tu vai fazer atravessado, tem que fazer frontal pra ti mesmo sendo atravessado. Ó. Vou lá. Eu vou apertar um pouquinho. Deixa eu ponto meio lentinho. Tão vendo, ó? Tô fechando a maçã toda. Tá? 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 Volto aqui. Continuo aqui, ó. Certo? Deixa eu ver. Subiu aqui. Deixa eu ver um pouquinho. Vou dar uma armadinha no fio aqui. Ótimo. O fio tinha saído do... Tem sorra ali direito. Costura aqui pra dar... Isso, ó. Vai daqui. Vou puxar um pouquinho. É assim, ó. A gente percebe quando não tá bem certinho o fio colocado na máquina. Então, tem que ver... Tem que observar, tá? Ele tinha saído do tensor. Daí, onde tava um pouquinho frouxo. A ideia de hoje, então, vai ser a profundidade das maçãs. Dois tipos de profundidade ali, aonde que chega o caule, tá bom? Volto aqui. Talvez esse pedacinho. Ok, costura em cima, lembrem, posso fazer isso, daí fica o arremato. Olhem agora aqui, seguinte, vou virar pra vocês, vou pegar o risco, olhem aqui, o risco. Lembram que aqui tinha um risquinho, olha aqui, ó, esse risco aqui, certo, da maçã? Lembram? Então, eu vou dar uma profundidade aqui, olhem só. Vamos partir do princípio que eu não tenho um tom mais forte do vermelho, eu tenho só este aqui. Então, com este 57, 8, eu vou dar profundidade aqui. Se eu tiver, no caso, claro, eu tenho, mas tô partindo do princípio que você aí tá fazendo e não tem. Se você tiver um bordô um pouco mais escuro, pode utilizar, mas eu vou utilizar esse, olha aqui. O risquinho tá ali, ó, a costurinha, ó. Faço aquela meia lua e vou aqui, ó, preencher esse pedacinho aqui, ó. Olha aqui. Mais aqui curvadinho. Vou encerrando por aqui, viram? Olha aqui, ó. Só que vocês vão identificar bem essa profundidade quando eu colocar o caule. Lembrando que essa profundidade, ela só consegue ficar visível se aqui está mais claro. Vocês viram que eu trabalhei com 51,99 e mais aqui, certo? Então, encerramos esta primeira parte. Daqui a pouquinho vamos por aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.